Os números falam por si, 4 medalhas, 3 de bronze, 1 de prata, disciplinas difíceis. Abrimos 4 cotas, que é muito importante para Portugal, porque cada vez mais é difícil ter acesso aos jogos, jogos paralímpicos, porque as marcas cada vez são mais difíceis de alcançar. E tivemos jovens promessas cá e com estas medalhas para Portugal, vêm demonstrar que o Comitê Paralímpico, junto às federações, está a realizar um trabalho de captação. Queria dar os parabéns a todos os intervinientes, de forma direta em direta, os atletas, os treinadores, os fisioterapeutas, as massagistas, o Departamento de Comunicação, tudo isso é importante numa equipa quando se sai do seu país para poder competir. O desporto tem todo o nosso apoio.